Mãe da Lilith na nossa casa, continuação, criada pelos Gachas BRs com autorização da Mizuki Então o link dos dois canais vão estar aqui no primeiro comentário fixado Passem lá, se inscrevam e conheçam um pouco mais do trabalho deles E assim, se você ainda não é inscrito aqui no canal, já se inscreva no botãozinho, meu amigo aqui embaixo E o marco o sininho pra você não perder mais nenhum vídeo Então vai nesse personagem vir aqui, se você souber o nome dele, comenta aqui embaixo que eu vou deixar um coração no seu comentário E não se esqueça de deixar aquele likezão marota aqui embaixo pra mostrar que você gosta de Gacha E eu saber e continuar trazendo aqui pra vocês, fechou? Agora bora contar até três e começarmos juntos É um, é dois, é três e começou Não, mas... como? Nada demais, apenas sua mãezinha ficou preocupada com o seu sumiço Nunca foi sua cara gostar de criança, então o que você faria em um quarto de bebê? Daí eu acabei vendo ela chorando nos seus braços igual você antigamente Mas por que você não me contou que teve uma filha com aquela humana? Não te interessa Se você chegar perto da Liliana ou mesmo da Amora, eu juro que eu vou dar um jeito em você Você não machucaria sua própria mãe, né Lilith? Não só faria, como sempre sonhei com isso Eita Só não faço isso agora porque eu não quero te matar de forma injusta Mas se você machucar mais alguém que eu amo, você vai se arrepender da pior forma possível Ai, que raiva! Tinha me esquecido que o nível de poder dela é maior que o do filho do governante Ela teve uma ideia E aí, Derek, a Pikachu tá bem? Mais ou menos, o veterinário disse que ela corre o risco de morte Meu Deus, coitada da Mizuki, principalmente da Pikachu Pois é, mas aparentemente ela está melhorando aos poucos Enfim, Yuki, você pode me fazer um favor? Pode falar Você e o Levi podem cuidar da Lind? Eu e a Mizuki vamos tentar ficar aqui por um tempo Para ver se a Pikachu tem alguma melhora E assim, podendo tranquilizar a Mizuki Tudo bem, não se preocupe Eu e o Levi cuidaremos da Lind Um forte abraço para confortar a Mizuki neste momento Pois a Pikachu vai melhorar Eita Isso, muito bem, Yuki Parabéns, meu filho Você tá aprendendo a andar Pois é E o gol é do papai Levi, o Derek me ligou agora há pouco E aí, tá tudo bem por lá? A Pikachu tá meio mal devido às picadas de cobra Mas a boa notícia é que ela se recupera bem Ainda bem E o Derek pediu pra gente cuidar da Lind Pra ele enquanto eles estiverem fora Ferrou Eita Um portal? Oxi Que isso? O que? Por que eu não consigo ir pro inferno? Mas tu é esquecida, viu? Você não pode quebrar a regra dos 24 horas na tua casa Vai, vai Vai, vai Ih Mas que droga Eu preciso arranjar outro jeito Hum Hum Que isso? Af, justo na melhor parte O que ele tá fazendo? Quem ousa me interromper quando eu estou ocupado? Olá Olá, querido irmão do governante Ah, você é aquela rainha irritante Mãe daquela menina lá, né? Ei, olha o respeito Tá, tá Dá pra falar o que você quer? Enfim, eu gostaria que você fizesse uma porção pra mim agora Ixi Não vai dar O que? Por que? Eu tô muito ocupada agora Mas eu preciso dele pra amanhã, por favor Eu já falei que não é E pronto, vou ter que desligar Espera, e se eu fizer uma proposta? Hum, o que seria? Lembra do seu amigo, o antigo mestre dos céus? Hum, lembro sim Nós éramos melhores amigos Então, a Mizuki esposa do seu sobrinho é um anjo raro Ele tem o poder de ressurreição Se você aceitar fazer esse favor pra mim Eu posso trazer o seu amigo de volta O que você me diz? Que tipo de poção você quer? Hum, a noite Tô com alguma coisa Quem será a essa hora? Hum, quem é? Eita, Mizuki Cadê a Pikachu? Mamãe, papai Oi, meu amor Mamãe também tava com saudades E a Pikachu, tá bem? Ah sim, por sorte O tratamento foi um sucesso e ela se recupera bem Aconteceu alguma coisa com a Pikachu? Hum, é uma longa história, meu bem Já já o papai te conta tudo, ok? A sua mãe precisa descansar um pouco Ok Finalmente eu te achei Pera, Liliana Agora você vem comigo, minha netinha Lee O que? Ela sumiu? Mas como? Ah, oi filha Achei que você estava dormindo Acha mesmo que eu sou tola E ia baixar a guarda dessa maneira? Eu sei muito bem o que você está aprontando Então pode esquecer Ah, que isso? Por que a mamãe faria isso? Amanhã você vai embora dessa casa De preferência pra sempre Nossa, que grosseria é essa, Lilith Eu vou te mostrar o que é se você não sair desse quarto em 3 segundos Apreula Botou pra correr Lilith, venha ver o pijama que eu comprei pra nós Você ficou tão fofa com esse pijaminha Sério? Que isso é um pijama? Apenas fica quieta Minha ursinha Já vai, mamãe Olha, Lilith Não é a coisa mais fofa Estamos todas com as roupas combinando Legal Calma, Lilith Eita No dia seguinte Bem, está na hora de ir embora Vai pela sombra É, eu adoro seu senso de humor Caramba, eu sou muito esquecida Filha, pode ir pegar do meu celular no quarto onde eu estava? Desde quando você tem celular? Ai, filha Estamos no ano 2000 Como não poderia ter? Tá Isso, leva a Liliana Ah não, leva ela com você Eu tô em medo da sua mãe Olha só, mano Que bruxa Ah, hoje eu falei que minha netinha é linda O que você tá aprontando? Você é mesmo bem espertinha Você é... Meu Deus, Lilith, volta Onde pode ter essa porcaria? Deveria estar em cima da cama Aff Liliana Meu Deus Solti elas agora Bicho, preguiça Que palhaçada é essa? Vocês se acham tão espertas Vocês não são superiores a mim Mizuki Bem, está na hora de ir até mais Levou a Liliana Pera, levou a Mizuki junto? Meu Deus Que ódio dessa mulher Ela levou minha filha a Mizuki Lilith, vamos direto pro inferno Todos vão pro inferno juntos Vocês não Vocês não vão pra conto nenhum A gente vai sim Vocês não vão Escuta aqui, minha filha Está em perigo Nas mãos daquela... Eu vou pro inferno Você está me ouvindo? Gente, pera aí A reversa da Amora? Tá bom, pode ir Meu Deus Meu Deus, eu nunca tinha visto a reversa da Amora Mas alguém discorda? Ah, não Ótimo Enfim, vamos logo No inferno Meu Deus Que cara é essa? Parece um cachorro que quebrou a louça Eu estou entediado Engraçado Quer ser rei Mas não sabe nem lavar a própria cueca Ah, vá Vai se ferrar, o chifrudo Cheguei, queridas Que isso, mãe? Tá chifrando o papai? Óbvio que não, cara Então, de quem é essa criança? É da sua irmãzinha Com aquela humana Acredita? Ó, então Essa é a filha da Lilith Será que o de Timon Aqui pode segurá-la? Claro Não vejo problema Meu Deus Jogou a menina Misericórdia Vejo que gostou de ter ido lá Trouxe até um presentinho Dá pra vocês me soltarem? Eu vou acabar com a raça de vocês Sério? Que até um ojo raro você conseguiu? Sempre ouvi falar que asas de ojo raro eram as melhores Quem me dera Fosse pra gente Mas na verdade eu trouxe ela Como pagamento de uma coisa Que tipo de pagamento? Nada que te interessa O que faremos com ela, majestade? Guarde ela na prisão Uma pessoa vem buscá-la em breve Eu sabia O Derek vai vir me buscar Eu não teria tanta certeza Meu Deus Eu falei que o reino deles tinha uma segurança bem reforçada Eu vou lá cuidar disso O bom que a mora foi de reversa Oh reversa, não agindo isso em pensar Você pode ser pega por eles Por que você não se acalma e volta pra mora e... Cala a boca Eu não confio em rebeldes egoístas Meu Deus A cara do Derek Ih, olha lá A casa da minha namora Fique na sua Se não quiser perder a cabeça Eita Parado, senhorita Me deixe passar Sinto muito Mas não aceitamos vampiros aqui no reino Eu só quero pegar a minha filha E minha amiga Que a sua rainha sequestrou Não admitimos esse tipo de insulto A nossa rainha Você será presa por isso Pera O que aconteceu? Meu Deus Meu Deus, velho A mora é muito forte Nossa Mas que droga A porta tá trancada Deixa eu ver Deixa eu ver Lirity O que aconteceu? Ixi, todo mundo Por aqui a pressa gatinha Quem você tá chamando de gatinha O seu Baca Logo você irá descobrir Meu Deus Já vi que eu vou me divertir bastante Os reversos estão ativando Véi, continua Meus amigos Eu tô muito curiosa Pra ver Se eles vão conseguir Resgatar A Liliana E a Mizuki E sério Eu não sabia que a reversa da Mora Era tão forte Se brincar Acho que ela Ela que vai conseguir derrotar Todo mundo ali Fazer o limpo em geral E conseguir resgatar A Mizuki e a Liliana Enfim, gente Eu quero saber se vocês querem Eu continue trazendo Deixa muito like Se vocês quiserem Compartilha com seus amigos Eu vou ficando por aqui Muito obrigado a todos Vocês que assistiram E até o próximo vídeo Fui! Fui!